Obrigado, presidente. Cumprimento aqui os nossos policiais militares, policiais civis aqui dessa casa, os nossos funcionários, quem nos acompanha pela rede Alesp. Presidente, não tem como deixar de falar desse assunto, que é a questão da reeleição nas casas legislativas, no caso, o Senado Federal e Câmara Federal. E faço minhas, as vossas palavras e a do deputado Douglas Garcia, que é um absurdo dos 11 ministros ali, 5, votarem para rasgar o texto constitucional. Mais uma vez, mais uma vez, o STF parece que quer usurpar, parece não, muitas vezes usurpa o trabalho do Legislativo, o trabalho daqueles que receberam votos para ali estar e exercer seu trabalho. Por 6 a 5, mantiveram, ao menos dessa vez, o que está escrito ali na Constituição, que está na Constituição Federal, está na Constituição Estadual, que está no nosso regimento interno, a vedação, a proibição de reeleição para o cargo de presidente, salvo engano, dos outros cargos da mesa diretora. Então, fica aqui esse alerta, a vossa senhora colocou muito bem, para quem alardeava que os militares que iam implantar um golpe de Estado, que nós teríamos uma ditadura, mais uma vez uma ditadura no país, a gente precisa ficar alerta, porque, como diziam, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, a gente precisa ficar vigilante quanto a esses desmandos dessas pessoas que estão ali legislando sem nenhum voto, sem representatividade popular. Querem legislar? Renunciem ali os seus mandatos de ministros, concorram a uma eleição à Câmara Federal, ao Senado Federal, e aí coloquem as suas propostas. não rasguem aí a Constituição Federal, por mais que eu discorde de um artigo, de outro, de um ponto ou de outro, a gente precisa respeitar, e a gente não pode fazer o que bem entendemos a qualquer momento. Então, é uma vitória de pirro nesse momento, porque seis dos onze ministros apenas disseram, olha, está escrito aqui no texto, o constituinte, ele vedou a reeleição quando escreveu esse texto aqui da Constituição. Então, querem mudar? Façam aí uma emenda à Constituição, e a gente volta a discutir esse tema. Então, o país respira por enquanto, mas, repito, o preço da liberdade é eterna vigilância, e o povo brasileiro precisa ficar muito atento a esses onze togados do Supremo Tribunal Federal. E, para finalizar, presidente, prestar aqui minhas condolências à família policial militar, principalmente a do Rio de Janeiro, pela morte, a morte cruel do Cabo Cardoso. Todos aqui acompanharam aquelas imagens terríveis, abomináveis, da sua execução, execução em combate, trabalhando, defendendo o povo carioca, o povo fluminense. E vejam vocês, a gente não viu nenhuma entidade de direitos humanos se manifestando, não vimos nenhum deputado progressista, deputados que dizem defender funcionário público. O policial militar não é um funcionário público, não é um servidor público. Duvido muito que, daqui dessa tribuna, hoje, amanhã, deputados que vêm aqui homenagear noia, drogado, que morreu em Paraisópolis, ou em qualquer outro lugar, não vai vir aqui prestar as condolências à família do policial militar. Por quê? Porque ele é policial militar. Isso é preconceito. E a gente precisa chamar a atenção. Quem acompanhou nesses dias aí, Cabo Cardoso, que foi internado ainda, tentaram salvar ali a sua vida, viram ali os vídeos que ele tem com seus filhos, com a sua família, viu ali a homenagem que a sua filha fez no seu sepultamento. Quem não consegue se comover quando vêm ali essas imagens, já não tem coração. É aquele verme, aquele marginal, aquele lixo, escória, um peso morto. O que ele fez? Se entregou. Olha só, ligaram para a defensoria, quando eu tenho a telhada, chamaram a defensoria pública, chamaram o partido de esquerda, se partir do presidente definiu muito bem, mas não vou repetir aqui não, que aqui vão querer me colocar no conselho de ética. Partido de pirocas, pessoal, lixo, foram lá defender aquele bandido, aquele criminoso, aquele verme, se abraçaram lá no momento lá da prisão, porque eles sabiam que se fossem trocar tiro com os policiais, com a core, com o bop, com o gato. Nesse momento, ele estaria na pedra, num saco necrotérico, ele estaria na vala, aquele verme, aquele lixo, agora vai, vai ser promovido ali na hierarquia dos bandidos, vai virar herói na cadeia com a na telhada. Esse marginal, que já tinha ali várias passagens, uma ficha corrida, e o juiz que soltou ele, tem sangue nas mãos também. Assim como ele matou aquele policial, quantos pais de família ele não matou também? Quantos? Aquele foi filmado, um policial militar, um servidor público, um pai de família, um marido, cruelmente assassinado, olha só vocês, dentro de um supermercado, e não teve comoção, teve comoção para aquele outro lixo, lá do Rio Grande do Sul, que batia na esposa, que espancava a esposa, que ia no mercado, causava, causava todo tipo de encrenca no supermercado, aí para ele teve comoção, protesto, queimaram os supermercados, foram na Paulista, lá pintaram a faixa de, de ônibus ali em frente ao MASP, e quanto ao policial, ou a vida do policial não importa, a vida do servidor público não importa, bando de canal, hipócrita, sem vergonha, vocês se promovem aí, na tragédia do nosso povo, bando de lixo, defensor de bandido, vocês sim são a escora da sociedade, eu espero, eu espero, que esse vagabundo, quem sabe, não seja solto aí, numa audiência de custódia, como os progressistas gostam, de soltar bandido, ou quem sabe, na saidinha, o que é dele está guardado, e eu espero, e eu espero, que muito em breve, ele vá, de encontro, ao capeta, no inferno, que é o lugar, para esse tipo de lixo, peso morto, verme, vagabundo, que matou, mais um pai de família, que matou, um servidor público, que matou, um policial militar, que estava ali, para defender, a minha vida, a sua vida, e tomou um tiro, na cara, defendendo, o povo do Rio de Janeiro, o povo brasileiro, fica aqui, os meus sentimentos, as minhas condolências, a família policial militar, do Rio de Janeiro, e a família, do Cabo Cardoso, herói policial militar, que morreu, morreu como herói, combatendo, esses lixos, no Rio de Janeiro, muito obrigado, senhor presidente.